5 razões para você consumir o chá de cúrcuma para o bem da sua saúde a cúrcuma é uma especiaria de cor laranja usada em várias preparações e popular por seus benefícios para a saúde e no vídeo de hoje você vai ficar sabendo mais sobre o chá de cúrcuma e como prepará lo de maneira certa então fica comigo e já me conta se você tem o hábito de consumir a cúrcuma e quais melhoras sentiu na sua saúde depois que começou a consumi la olá meus amigos como vocês estão sejam bem vindos a mais um vídeo do seu canal preferido aqui do youtube só dicas naturais se você também gosta de dicas e receitas naturais já deixa um gostei aqui no vídeo se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tivermos novos vídeos espero que você goste do vídeo de hoje muitos benefícios são atribuídos à cúrcuma graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias uma das formas mais populares de consumi-la é no chá dessa forma você consegue desfrutar do seu sabor característico e obter todos os benefícios que eu vou te contar agora ajuda aliviar os sintomas da artrite um dos principais compostos da cúrcuma é a curcumina uma substância conhecida por ter efeitos antioxidantes a curcumina pode ser eficaz na redução da dor em pacientes com osteoartrite essa condição ocorre quando a cartilagem que protege as articulações se deteriora gradualmente causando danos ao osso fortalece o sistema imunológico outro benefícios do chá de cúrcuma é que ele parece ajudar a fortalecer o sistema imunológico o seu consumo teria resultados positivos para o tratamento de doenças autoimunes ajudaria a prevenir o alzheimer embora a causa específica dessa doença ainda não seja conhecida a curcumina pode ajudar a reduzir a perda de marcadores sinápticos e o acúmulo de amiloide ambos estão relacionados ao desenvolvimento do alzheimer diminuição do colesterol circulante o colesterol é uma substância necessária para que o corpo forme células saudáveis no entanto seus níveis elevados no sangue aumentam o risco de formação de depósitos nos vasos sanguíneos isso faz com que surjam algumas enfermidades graves como doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais a cúrcuma ea curcumina tem sido utilizadas na redução do risco de doenças cardiovasculares graças ao seu efeito cardioprotetor além disso seu consumo ajudou a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos ajuda no tratamento da uveíte uveíte é o nome dado ao inchaço e vermelhidão da camada média do globo ocular embora sua causa principal seja desconhecida parece que alguns fatores como a presença de certos vírus ou aparecimento de doenças inflamatórias podem ter um impacto no seu desenvolvimento a curcumina é usada há anos para tratar várias doenças incluindo as inflamatórias como preparar o chá de cúrcuma corretamente para preparar essa simples bebida em casa e desfrutar de todos os benefícios citados aqui você só precisa de água e cúrcuma vamos ao passo a passo ingredientes duas xícaras de água 400 ml uma colher de chá de cúrcuma 6 gramas mel que é opcional e gengibre também opcional preparação despeje as duas xícaras de água em uma panela e leve ao fogo alto quando estiver fervendo abaixo o fogo para médio ou baixo adicione a colher de chá de cúrcuma e mexa bem se você quiser adicionar propriedades extras e sabor à bebida nessa etapa poderá incluir duas fatias de gengibre cozinha em fogo baixo por cerca de 5 a 10 minutos coi o chá no recipiente em que irá consumi lo se desejar a dose com um pouco de mel possíveis riscos e efeitos colaterais embora o consumo de cúrcuma seja considerado seguro de modo geral existem certos efeitos colaterais que podem ocorrer se ela for ingerida em altas doses e se você amou esse vídeo me deixa um emoji de coração aqui nos comentários e me diz para quantas pessoas você vai compartilhar essa dica aqui na tela deixei especialmente pra você dois vídeos maravilhosos que eu aposto que você também vai gostar e eu espero você no próximo vídeo um beijo e até lá e aí